Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao décimo terceiro vídeo, ao vídeo da décima terceira semana desse programa Aconteceu na História da Igreja, apresentado por mim, Renan, aqui no canal Estandarte da Liberdade. Está sendo um prazer muito grande para mim poder preparar e apresentar esse conteúdo para vocês, né? Eu sou um apaixonado pela história da igreja, não sou historiador profissional, nem longe disso, sou apenas um curioso, um metido e, como disse, um apaixonado por essa história. E a convite do irmão Antônio Carlos, que é o editor do blog, do canal, eu apresento toda semana esses vídeos para vocês. Se vocês não viram ainda os vídeos anteriores, os 12 vídeos anteriores a este, assistam, voltem aí, procurem aqui na lista de vídeos do canal, deixem seus comentários nesses outros vídeos, né? Cada vídeo trata de um assunto único, particular. Não é com sua continuidade, mas, às vezes, eu faço um comentário, às vezes, eu me corrijo no vídeo seguinte. Então, é importante assistir a todos, né? Para ter uma ideia geral. E, às vezes, tem alguma coisa que a gente vê em um vídeo e a gente fica curioso para saber como foi que aquilo começou, como aquilo acabou, né? E a resposta está em um vídeo de outra semana, porque os acontecimentos históricos aqui estão organizados por data. Quando cada coisa aconteceu e, nesse dia, vamos ver tudo que... Tudo não. Algumas coisas aconteceram nesse dia, tal dia, e não estão organizadas por assuntos. Apesar de que, às vezes, tem algumas coincidências, né? Mas eles estão organizados pelo dia do ano em que aconteceram. Então, é muito interessante a gente ter essa visão meio que quebrada, né? Sem ser por assuntos, sem ser por uma sequência cronológica de cada ano, né? É por dia, não por ano. E é um pouco diferente, como a gente está acostumado a ver a história, né? Vai ser um quebra-cabeça, várias peças soltas, mas tudo faz sentido. Então, assistam todos os vídeos, vão deixando seus comentários. Se vocês souberem de alguma coisa que eu não contei, podem dizer que eu vou procurar. Se alguma coisa estiver mal explicada, ou algum dado está errado, ou está faltando alguma coisa, me avisem também. E se vocês querem que alguma coisa seja mencionada em algum dia futuro, algo que vocês sabem que aconteceu em maio, em agosto, se vocês querem que eu lembre aqui e mencione, deixem também nos comentários que eu vou analisar todas as sugestões que vocês mandaram, tá certo? Então, vamos começar hoje, sábado, 26 de março. A gente vai cobrir coisas que aconteceram dos dias até o dia 1º de abril, que é na próxima sexta-feira, tá bom? Apesar que o dia 1º de abril é o dia da mentira, hoje não é o 1º de abril, então não vou contar nenhuma mentira, tá? Dia 26 de março. Foi publicado pela primeira vez o livro de Morro. Vocês podem ver aqui em cima uma imagem, que eu espero que seja um exemplar dessa primeira edição, dessa primeira tiragem, né? Eu encontrei uma publicação do Instagram do BYU Studios, então espero que essa foto em que eu peguei essa imagem seja certa. E aqui abaixo vocês podem ver uma réplica, uma reconstrução da Grandin Print Shop, a loja de imprensa de Grandin, um lugar onde foi publicado pela primeira vez o livro de Morro. Em 1999, esse local foi inaugurado, essa réplica foi dedicada pela igreja, a propriedade da igreja, né? Por dentro tem toda a retratação de como as coisas funcionavam na época, local histórico, é como se fosse um museu vivo, né? O dia 27 de março de 1836 é o aniversário da dedicação do Templo de Kirtland, que nesse dia, nesse ano, o presidente Joseph Smith, o profeta, dedicou o Templo de Kirtland, que foi o primeiro desta dispensação, né? E os relatos que há dessa ocasião são fenomenais. Muitas pessoas viram anjos, sentiram a presença do Salvador, pessoas de dentro e de fora, né? É interessante o relato das pessoas que estavam fora, porque viram essa luz, como está nessa imagem, cobrindo o Templo e saindo de dentro dele. Muitos viram, chegaram a ver anjos voando ao redor do Templo, muitos tiveram espírito de revelação, né? De profecia e testificaram do Evangelho. Enfim, foi um momento que muitas pessoas achavam que já estavam no milênio. Coitados, se enganaram. A gente até agora não está, imagina nessa época. Ainda falta muito agora. Mas foi uma coisa muito interessante, né? Foi um dos momentos que se sentiu mais forte o poder, assim, do outro lado do véu, deste lado do véu. O poder que é do outro lado, deste lado. E a oração dedicatória desse templo se encontra na seção 109 de Doutrina de Convênios. É um modelo, assim, um exemplo para todas as orações dedicatórias do templo e de outros locais também que a igreja dedica e consagra. Também no dia 27 de março, mas no século XX, em 1910, faleceu John R. Winder, que serviu na primeira presidência. Entre 1901 e 1910, ele foi conselheiro de Joseph F. Smith. E um detalhe, John R. Winder, ele não era membro do Coro dos Doze e nunca foi ordenado apóstolo. Para ser conselheiro na primeira presidência, Doutrina de Convênios nunca menciona que era necessário um apóstolo. Somente diz que tem que ser três sumo-sacerdotes presidentes para compor a primeira presidência. A questão de que o apóstolo mais antigo, se tornou a primeira presidência, só foi revelado depois, né? Na época já do Brugambiano, quando José F. Smith morreu. Depois da morte de Joseph. E, na verdade, foi depois da morte de Brugambiano, porque Brugambiano assumiu, porque era o presidente do Coro dos Doze. Então, foi fácil saber quem deveria assumir a presidência da igreja. Mas e depois dele? Quem deveria? E aí foi estabelecendo isso do presidente do Coro dos Doze, de quem era, o mais antigo, data de ordenação, todas essas coisas, serviço ativo, como apóstolo, etc. E até 1946, era a exceção de chamarem membros do Coro dos Doze, apóstolos ordenados, para ser parte da primeira presidência. A partir de 1946, é que somente se chamou apóstolos ordenados para compor a primeira presidência, para ser como conselheiros na primeira presidência. E John R. Winder foi um desses, que não era apóstolo e era membro da primeira presidência. Eram épocas diferentes, né? Em 1960, aí, 50 anos depois, foi organizada a Estaca de Manchester, na Inglaterra, né? Reino Unido. E foi a primeira Estaca da Europa. O Elder Harold B. Lee, membro do Coro dos Doze, presidiu a Conferência da Estaca, onde foi organizada, criada, essa primeira Estaca europeia da igreja. Engraçado que não foi em Londres, né? Foi nessa região de Manchester. Perdão, porque eu tenho um pouco de rinite, e às vezes eu tenho que agitar o nariz. Em 28 de março, passando agora para 28 de março, em 1835, foi dada uma revelação pequena, né? A sessão 107 de outrinco menos, bem pequenininha, todo mundo pode saber decorado, facilmente, né? Essa revelação foi dada na reunião da primeira presidência e no Coro dos Doze, em Kirlian. E fala sobre o sacerdócio. Explica poderes, ofícios, bênçãos, né? Deveres também do sacerdócio. É uma das sessões que mais explica o sacerdócio. Principalmente a parte dos quóruns, dos direitos. Enfim, é muito rica essa sessão em ensinamentos. É algo que todo membro da igreja deve estudar muitíssimo, essa sessão aí. Também a sessão 121 e a sessão 84. E a sessão 20, que eu acho que são as principais sobre a administração da igreja, né? Não é só para os portadores ordenados, não. Todo mundo, jovem, mulher, velho, criança, homem, todo mundo tem que estudar isso aí. 31 de março. Pulei que os dias 29 e 30, porque eu não encontrei nenhuma data, tá? Nada, não é um acontecimento que tenha referência como nesses dias. Se vocês souberem de alguma coisa, me digam. Que com o maior prazer eu vou acrescentar na minha lista. Eu tenho uma lista com tudo isso aqui do passado. O passado, acho que dos vídeos anteriores e das próximas semanas também, até o final do ano. E a lista só aumenta. Não sei nem como é que eu vou terminar isso aqui. 31 de março. Em 1978, foi feita uma mudança interessante. As conferências de estaca foram alteradas em sua periodicidade. Dizem, pelo outro governo, que os éldores têm que se reunir a cada três meses. Então, a cada trimestre, tinha conferências de estaca. Então, digamos, era março, junho, setembro e dezembro. Quatro vezes no ano. Isso era muito puxado, né? E, nesse ano, em 1978, foi mudado para duas vezes no ano. Então, são semestrais. Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Independente de qual dia seja, vai ser no primeiro semestre ou no segundo semestre. Tem uma diferença de seis meses. Então, foi uma mudança interessante. Em 1990, foi o primeiro dia da Conferência Geral da Igreja, né? Foi no sábado, que antecedeu o dia 1º de abril. E, como o primeiro domingo de abril, tinha que ser o dia da Conferência Geral. E foi feito um apoio a novas autoridades gerais, incluindo Helvécio Martins. Vocês podem ver nessa foto aqui. É uma foto da época, eu acredito. Eu procurando a foto da época. E a que eu achei foi essa. Ele foi o primeiro negro afro-descendente. Eu não estou usando afro-descendente como sinônimo de negro, tá? É um adjetivo para complementar. Porque nem todo negro é afro-descendente. Nem todo afro-descendente é negro, né? Negro tem a ver com a foto da pele, afro-descendente como uma linhagem genealógica. E ele foi a primeira pessoa. Nessa condição, se torna a autoridade geral da igreja, né? Veja, 12 anos antes, foi dada a revelação, né? Sobre a possibilidade do sacerdócio ser... E todas as ordenanças serem conferidas a todos os membros da igreja, independente de origem ética, racial, etc. E ele foi uma das primeiras pessoas a ser ordenado ao sacerdócio do Melquisedeque. E, 12 anos depois, ele já era a autoridade geral. Por quê? Porque ele já era um membro fiel há muitos anos. Já servia muito da igreja, né? Tinha uma condição de vida que permitia ele ser autossuficiente e se tornar, nessa época, já uma autoridade geral. Enfim, foi um homem preparado, né? Um homem que faz falta hoje em dia. Sinceramente, é a verdade. Nem se compara... Por mais que eu admire, respeite, apoie as autoridades setentas de hoje, os setentas como o Alves Martins fazem falta hoje em dia. E, em 2001, o Presidente Hinckley fez um anúncio importante na sessão geral do sacerdócio, na Conferência Geral da Igreja, onde ele anunciou a criação do Fundo Perpétuo de Educação. Antes de preparar esse vídeo aqui para vocês, eu assisti o discurso inteiro do Presidente Hinckley. Eu fiz isso para poder ter uma... Está fresquinho na cabeça com esse assunto. Eu sempre faço isso, né? Todos os assuntos eu faço uma pequena revisão antes para falar aqui. E foi com muita emoção. Ele até tossiu algumas vezes, ficou... A ganda está meio seca, se engasgou, sei lá. E de tanto que ele se emocionou falando desse fundo perpétuo, né? Que muitos jovens de igreja ao redor do mundo não têm acesso à educação, seja porque, para eles ter acesso a uma educação pública e gratuita, eles têm que sair de casa para morar em uma cidade longe, no lugar onde eles moram é pago, universidades pagas ou caras, eles não têm acesso. Enfim, e muitas vezes acabam se distanciando da igreja por causa de se mudar para um lugar perto da universidade, né? Então, ele fez esse programa, o fundo perpétuo, onde os bispos iam apoiar esses jovens, os diretores de institutos iam apoiar esses jovens, né? Para que eles tivessem empréstimo e esse fundo pagasse, pelo menos uma parte do seu curso universitário. Depois, ele assumiu o compromisso de pagar, devolver tudo isso, com um juros muito baixo, né? Só para manter o fundo vivo e para cobrir um pouco do déficit, né? Fred Hinkley disse que sabia que ia ter pessoas que não iam pagar, mesmo assim, seja porque não passou a ter condições, seja porque deixou para lá, enfim, não quis cumprir mesmo, mas ele garantiu que era um programa inspirado pelo Senhor. E, realmente, muitas pessoas têm sido abençoadas por isso ao redor do mundo, graças a esse programa do fundo perpétuo de educação. Em 31 de março de 2018, foi feita uma assembleia solene da igreja, durante a conferência geral, onde a gente apoiou a uma nova primeira presidência, né? Que já tinha sido apoiada e designada antes, porque eles não precisam do nosso apoio para isso, né? O nosso agente que precisa demonstrar que apoiamos a eles, né? Inclusive, isso é interessante, né? Quando é feito um voto de apoio, não estão perguntando se a gente concorda, né? Não perguntam se a gente apoia o chamado que é feito para aquela pessoa. O que a gente chama é Deus. O problema é da gente, se a gente não quiser concordar ou apoiar isso. Isso não vai interferir, não é um requisito ter a nossa aprovação, certo? Esse pedido de apoio não é um ritual de aceitação pública. É uma apresentação. O portador do sacerdócio, que tem chave do sacerdócio, ou que representa aquele que tem chave, apresenta ao povo a vontade de Deus. Deus que está chamando essas pessoas. E ele oferece uma oportunidade para que a gente faça um convênio com Deus, de que vamos apoiar essas pessoas nas funções para as quais foram chamadas por Deus. Essa é a verdade, né? Às vezes, tem os irmãos que não sabem que na hora fazem errado, né? Não deixando claro isso, mas é assim. Não perguntam se a gente apoia. Perem que a gente apoie esses irmãos em seu chamado. Não apoie que o chamado seja feito. Não requisito a nossa aprovação, nossa aceitação. A gente é que precisa apoiá-los, porque é uma relação nossa com Deus. Isso é quase que uma ordenança do sacerdócio, né? E além dessa primeira presidência, que ainda é atual, né? Nossa primeira presidência, apoiamos dois novos apóstolos para substituir as vagas abertas com o falecimento do presidente Monson e do Edward Haley. O Edward Haley faleceu no meio da Conferência Geral, de outubro de 2017. Eu acho que foi o único apóstolo nessa dispensação que faleceu durante a Conferência Geral. entre a sessão da tarde, sábado, né? Sessão do domingo, aliás. Sessão da manhã para eles lá, em Salt Lake, para a gente já editar. E a sessão da noite para a gente lá, editado para eles. Foram apoiados os ministros Soares, o primeiro apóstolo fora da... da... latino-americano, sul-americano, brasileiro, né? E o Edward Walter Garrett Gong, sino-estado-unidense, né? Nascido nos Estados Unidos, mas já sinto em chineses. Muito interessante isso. Também é o primeiro nessa situação. E é interessante do Luiz Soares, né? Ele é bem diferente de todos os outros. A gente já teve, por exemplo, o Hélder... A gente tem o Hélder Obersteddorf, que é alemão, mas é europeu. A gente teve outros apóstolos, né? Muitos, que eram da Irlanda, da Inglaterra, do Canadá, de... Tem até o caso do Hélder Merrin de Romney, que foi também conselheiro na primeira presidência, que era nascido no México, mas numa colônia, numa cidade que foi colonizada pelos americanos, que tinham fugido de lutar, né? Com a poligamia, etc. Então, latino mesmo, ele é o primeiro aí. A gente falou antes do português. E em 31 de março, foi anunciado pela presidência da área o chamado dessas irmãs, que são as primeiras consultoras das organizações da área Brasil. A irmã Dejano Cruz, a irmã Marta Sá, a irmã Olivia Ramos e a irmã Regina Silva. Eu digo irmãs porque é assim que a gente tem que chamar, tá? Não são císteres, né? A igreja, felizmente, está acabando com esse negócio de chamar de císter. É uma palavra que não faz sentido para a gente. Tem que chamar de irmã, né? Hélder, tudo bem falar assim ainda, porque o português seria ancião ou presbítero, tem um sentido diferente, né? Mas irmã, não faz sentido chamar de císter, né? Não tem um sentido diferente, significado diferente. Então, essas são as primeiras quatro irmãs. Eu, particularmente, acho pouco, quatro para o Brasil, porque mais 300 estacas, né? Mas são elas quatro. Talvez no futuro chamem mais, quando elas vão servir, acho que por três anos, elas são responsáveis por representar as organizações da área, da igreja, na verdade, na área Brasil. E deixa eu passar para vocês aqui esse trechinho de uma carta que a presidência da área mandou nesse dia, 31 de março de 2021, ano passado, né? Agora faz um ano. Eles disseram o seguinte. De acordo com as instruções recebidas, o trabalho das irmãs será coordenado pela presidência da área. As principais responsabilidades serão treinar as presidentes da sociedade de socorro, das moças e da primária, da estaca, eu escrevi errado aqui, perdão, e representar essas organizações nas reuniões e conselhos para as quais elas foram convidadas. Então, elas não são presidentes de ninguém, né? Não são supervisoras, são consultoras, diferente de 70 de área, né? 70 de área, quando ele preside um conselho de coordenação, ele não é só um consultor do sacendócio, alguém que vai orientar os presidentes de estaca, auxiliar os seus cuidados, as suas necessidades. Ele é um supervisor, ele faz metas, ele faz atividades, ele lidera realmente aquele grupo de presidentes de estaca, de missão. Elas não, elas são consultoras, são responsáveis por treinar, orientar, apoiar, né? Motivar esses presidentes das estacas, né? E veja que é as presidentes, não as presidencias. Elas lidam diretamente com a presidente da sociedade, das suas cor, das moças, da primária, das estacas. Podem também trabalhar com as presidências, né? Mas a principal responsabilidade é treinar as presidentes dessas organizações em cada estaca. E representar essas organizações nas reuniões e conselhos para as quais foram convidadas. Por exemplo, o Conselho da Área, né? O Conselho da Área é formado pela presidência de Área, e 70 de Área, e elas também são convidadas a participar, talvez não de todos as partes, ou de todas as reuniões, porque eles não são só líderes da Área, são líderes do sacerdote também, né? E aí, nesse espaço, talvez não seja interessante para elas, mas elas participam do Conselho da Área também. E aí, elas podem se convidar a sair para outras coisas, né? Talvez um 70 de Área convida a delas para um conselho de coordenação, para que ela possa falar também algo, expor uma visão para os presidentes de destacas, de missão, enfim. Elas podem participar de conferências de destaque de convidados, tem todo um requisito, assim, né? Tem que passar por aprovação da presidência de Área, e elas são treinadas pelas líderes gerais da Sociedade de Socorro, moças e primária, né? As presidências gerais dessas organizações e do Conselho Geral, que antes se chamava Junta Geral, né? Da Sociedade de Socorro, das moças e da primária, agora chamam de Conselho Geral. Essas irmãs apoiam elas, auxiliam elas, orientam elas, treinam, e elas ajudam a repassar tudo isso para as líderes das estacas. Também não cuidam das dalas, né? Elas cuidam das estacas. Elas têm uma divisão regional, então existem estacas específicas, divididas por forçamento e coordenação para cada uma, né? Por exemplo, Nordeste, Centro, São Paulo e Sul. eu não sei exatamente quais estacas são dedicadas para cada irmã, se não faziam mapa, porque eu adoro mapa, mas é assim que funciona. Eu sei dessas detalhes assim, porque a irmã Marta é a minha mãe, né? Eu, ano passado, engraçado, quando eu soube desse chamado, o primeiro lugar do mundo a se fazer foi na Europa. Eles chamaram seis irmãs que fizeram a divisão geográfica lá de acordo com a língua de cada país. E aí eu mostrei para todo mundo e tal. No outro dia, no mesmo dia, aliás, fiquei sabendo que um membro da presença diária, o Adel Joaquim Costa, podia falar com ela. Ela era missionária do Família Sanche e aí eu achei que a gente achava, ela achava que era por isso, né? Mas foi de manhã que a gente soube disso, a entrevista dia no domingo, isso era na quinta-feira, de tarde eu fiquei sabendo que na Europa chamaram irmãs para esse chamado. Aí eu disse, pronto, vai ser isso que eu vou fazer contigo. Ela não acreditava. E foi. Na próxima vez eu aposto na Mega Sena, tá certo? E divido com vocês o prêmio. Todo mundo que curtir comentar o vídeo vai ganhar o prêmio quando eu ganhar na Mega Sena. Vamos passar, senão eu acabo falando muito e a história não acaba, né? E daqui a pouco vai ser o que passar o vídeo da próxima semana e eu ainda tô aqui. Primeiro de abril. Não são piadas, tá? Tudo isso aconteceu. 1898. Foram chamadas as primeiras missionárias da igreja. A irmã Amanda Inês Knight Allen e a irmã Lúcia Jenny Brimhall Knight. Elas foram chamadas e serviram na Inglaterra. Eu não sei se foram companheiras. Eu não encontrei essa informação confirmada. mas eu imagino que sim, né? Só tinha elas e... Mas também nessa época os missionários não tinham esse negócio de ter um companheiro e ficar 24 horas grudando naquela pessoa, né? Era um pouquinho diferente nessa época. Mas eu imagino que elas também não podiam ficar sozinhas, né? De outro lugar. Longe de casa, etc. Em 1978 foi criado o programa de extração de nomes para facilitar o trabalho de genealogia. E o que é extração de nomes? Era quando os membros tinham que ler naquelas máquinas de normas horríveis que parecem mais um jogo de fliperama ou caça-nickel, né? Tinha que ler documentos que estavam microfilmados em rolinhos mínimos e aquela máquina ampliava a imagem eles liam e anotavam à mão essas informações. Eu vou parar de compartilhar com vocês só para mostrar alguns cartões assim. Eu tenho aqui em casa alguns. Não sei se vai dar para vocês verem bem. Mas aqui diz extração de registros. Aí tem aqui informações de nascimento de batismo. Aí tem o nome da pessoa. Deixa eu pegar um crédito para facilitar para mostrar para vocês o lápis. Então tem aqui o nome da pessoa, sério, aqui o sexo, tem data de nascimento, local, nome dos pais, aqui pai, avós paternos, mãe, avós maternos e outras informações. Então todos os detalhes ficavam aqui anotados. Hoje a gente faz isso na indexação, né? A gente indexa e fica tudo lá online. Mas nessa época tem que ser dessa forma extraindo e colocando nesses papéis. Depois era levado para os escritórios da igreja que ia ser feito o trabalho, armazenar esses dados para as pessoas poderem pesquisar, etc. Mas tudo era no papel. Você queria saber de alguém, mandavam a carta, eles iam olhar nos dados extraídos para ver se tinha alguma coisa dessa pessoa, já mandava. Hoje em dia o computador faz isso. avanço, né? Mas foi um avanço. E também nesse dia o presidente Kimball enfatizou o programa de quatro gerações. No documento da igreja que eu encontrei fala essa palavra, enfatiza. Então eu não sei quando começou a igreja a pedir aos membros que mantenham pelo menos, tenham pelo menos a quarta geração. Quatro gerações, perdão, no seu registro genealógico. Mas aí começou a se tornar uma coisa séria e até hoje continua, né? E ainda tem muita gente que falta. Nesse 78 o povo não consegue. Mas eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade mesmo, né? Infelizmente não depende só da nossa vontade disso aí. Em 1982 o número de membros da igreja passou de 15 milhões. Então veja, 152 anos de igreja para chegar em 5 milhões. hoje já temos mais de 3 vezes do que isso. A gente já passou de 16 milhões. De 82 para cá são 40 anos. A gente chegou a ter 7 milhões a mais do que nesses primeiros 152 anos, né? Veja como o progresso realmente é acelerado. e em 1989 acontece muita coisa assim no dia 1º de abril porque é um dia de conferência geral, né? Vocês vão ver isso também no vídeo da semana que vem. Vai ter muita coisa a ser anunciada porque é parte de conferências gerais. E 1989 foi criado o segundo quórum dos 70. Porque até essa época na verdade em 1985 alguns irmãos passaram a ser chamados 70 autoridades gerais no primeiro quórum dos 70 e serviam por só 5 anos. Depois eram desobrigados. Enquanto que outros eram chamados para ser autoridade geral até 70 anos de idade independente do tempo, né? e serviriam mais do que 5 anos. Chamaram pessoas com idade para poder ser mais do que 5 anos. Em 89 isso foi mudado. Foi criado um segundo quórum só para esses irmãos que iam passar 5 anos. E podia ser que antes desses 5 anos eles fossem chamados para o primeiro quórum e aí serviriam até completar 70 anos. Ou no final eles seriam passados para o primeiro quórum ou seriam desobrigados no rolamento e não se tornariam autoridades gerais eméritas. Só os que eram desobrigados por completar 70 anos de idade. 5 anos de serviço. Hoje acabou isso, né? Não tem mais isso, não. Desde faz alguns anos já que o segundo quórum é de autoridades gerais que servem até completar 70 anos e depois se tornam eméritas. E hoje em dia nem dizem mais qual é o quórum que não pertence. porque tudo é uma coisa só. Quem serve por 5 anos são os autoridades de área. Em 95 os representantes regionais foram desobrigados e foram chamados autoridades de área. Os representantes regionais eram sumos sacerdotes chamados pelo quórum dos 12 para representá-los diante de presidentes de destaque. Então eles tinham regiões em que eles representavam um quórum dos 12 era parecido com o que hoje a gente tem os conselhos de coordenação mas era um pouquinho diferente. E eles em 95 foram chamados os primeiros autoridades de área. Não eram 70 autoridades, certo? Era um sumo sacerdote só mudou o nome e alguns detalhes da organização porque aí passou a ter os conselhos de coordenação. As presidências de área também tiveram modificações foram criadas mais presidências de área. Depois de um tempo alguns anos foram chamados 70 autoridades de área hoje são 70 de área o nome. Mas a função é bem parecida. ainda em 1º de abril de ano 2000 foi realizada pela primeira vez a conferência geral no centro de conferência. Vocês veem aí o centro de conferências ao fundo o órgão maior do que o tabernáculo o espaço para o coral aqui embaixo esse espaço para as autoridades gerais e líderes da igreja sentarem que é removível isso aqui tudo é um cenário que pode ser retirado bem facilmente é desmontado e esse espaço enorme aqui para o público aqui embaixo tem um mezanino e tem um segundo mezanino e aqui em cima vocês veem essas formas tão complexas é para facilitar a manipulação da luz e assim saberem que nos acenderam e apagarem porque isso aqui é um centro cultural também às vezes tem apresentações culturais aí não só conferências geradas e coisas da igreja em 1º de abril de 2018 foi publicada a última mensagem mensal da primeira presidência na revista Lia Roma e eu fiquei pensando como é que foi que aconteceu isso porque as coisas não acontecem simplesmente elas acontecem de algum jeito porque em 2018 foi quando o presidente Nelson se tornou presidente da igreja até janeiro era o presidente Monson em janeiro ele faleceu e entre janeiro e abril como foi em janeiro tinha a mensagem do presidente Monson sempre janeiro era o mês pelo que eu lembro tinha a mensagem do presidente da igreja depois era do primeiro conselheiro depois do segundo conselheiro então primeiro mês do trimestre do presidente da igreja segundo mês do trimestre do primeiro conselheiro terceiro mês do trimestre do segundo conselheiro. E, realmente, em janeiro, tem uma mensagem do Presidente Monson, que era uma mensagem antiga, que eles estavam republicando, o trecho de mensagens, o Presidente Monson estava idoso, já estava com 90 anos, isso não é nada do Presidente Monson, o Presidente Monson estava muito mal de saúde, o Presidente Monson não conseguia mais preparar mensagem, então eles faziam isso. E estava pronto com muita antecedência, e o começo de dezembro já fica pronto. Eles sempre param com 30 dias antes, já está tudo pronto. E, em janeiro, foi publicada a mensagem do Presidente Ayrin, que também estava pronta há muito tempo, e, em março, a do Presidente Urtidorf, que também já estava preparada. Apesar de que ele é de janeiro, ele já não era mais o primeiro e o segundo conselheiro, teve a mudança, mas, enfim, já estava pronto. Em abril foi publicada essa mensagem aqui do Presidente Nelson, ao seguirmos adiante juntos. E tem uma nota do editor, acima, logo na parte de cima, diz, o Presidente Fussellem Nelson, designado 17º Presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no dia 14 de janeiro de 2018, falou no dia 16 de janeiro de 2018, durante uma transmissão ao vivo de um local anexo ao Templo de Salt Lake. Foi solicitado por ele que suas palavras fossem publicadas nesta publicação, nesta edição. Então, as palavras dele naquela mensagem, ele quis que fosse essa a mensagem dele, e era a última. Então, a primeira mensagem dele como Presidente da Igreja foi a última mensagem de um Presidente da Igreja nessa publicação mensal na Lia Rona. Hoje, a Lia Rona continua publicando mensagens dos líderes, mas sem ter essa coisa específica, porque era usado na administração dos mestres familiares, né? E a gente sabe que logo depois mudou também esse programa. Agora é o Ministrador do Salvador, não é mais destino familiar, não é mais mestres familiares, é irmão, irmãos administradores. E aqui embaixo, isso aqui, essa segunda mensagem, fica no final, diz, Descontinuada a mensagem mensal da Primeira Presidência. Esta será a última mensagem da Primeira Presidência, publicada mensalmente na revista. Futuramente, a Primeira Presidência vai compartilhar mensagens importantes, conforme necessário, por meio de diversos canais, incluindo as revistas da Igreja e o site LDS.org, que agora não é mais LDS.org, né? Mas, e também, minha gente, nem precisa estar uma vez no mês de a gente esperar esse negócio aí nesse papel, que nem mais no papel. Então, se quiser, hoje, eles fazem uma live no Instagram e o mundo inteiro ou vê-lo ao mesmo tempo. Essa mensagem perdeu o sentido, por isso foi descontinuado também, né? É um grande contexto. Eu quero terminar, meus amigos, agradecendo a vocês por terem assistido aqui esse vídeo. Mais uma vez, se preparem que semana que vem, tem uma conferência geral. vão acontecer muitas coisas, tomara, para que nos próximos anos a gente comente em vídeos de acontecimentos históricos. E o vídeo da semana que vem também vai ter que ser especial, porque é a semana da conferência geral, né? Então, se preparem e compartilhem com seus amigos e aguardem o vídeo da próxima semana. Muito obrigado a vocês, um grande abraço e até mais.